Já estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Palavra Aberta nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2016, o Brasil aí comemorando a Olimpíada do Rio de Janeiro. Hoje tem as meninas do vôlei e tem também a seleção brasileira, a seleção masculina. Olha, estamos conversando com o doutor Valdeci Cavalcante. No primeiro bloco, o doutor Valdeci falou do livro A Lei Divina e a Consciência, obra de autoria dele, que vai ser lançada sexta-feira em Teresina, às 19h, no Espaço Cultural Cosme Oliveira, na sede da Fé Comércio. Tá bom? O doutor Valdeci já fez, inclusive, o convite para todos. Vamos, mando um abraço aqui para o Pedro, disse que quer dar um abraço no senhor lá nesse dia. Então, Pedro, é 19h, lá na sede da Fé Comércio. Tô aguardando, Pedro. Bora falar agora do cenário, doutor Valdeci? Vamos lá. Você tá otimista? Tô muito otimista, muito otimista, muito otimista. Porque... São 12 milhões de desempregados. É, o que acontece é o seguinte, ninguém rasga dinheiro, ninguém toca fogo o dinheiro. O dinheiro tá aí, cadê o dinheiro? O dinheiro tava guardado, tava aplicado. Então, começou a aparecer. Quer dizer, as pessoas que não estavam investindo, estão começando a investir. O dólar caiu R$ 1, chegou a R$ 4,16, ontem deu R$ 3,12. A Bolsa subiu 10% ontem. Então, quer dizer, o cenário é ótimo. E hoje, eu não vi ainda o resultado da Bolsa, mas acredito que hoje ainda o dólar tenha caído mais com a aprovação das medidas pelo Senado. Então, eu tô muito otimista que o Brasil... E outra coisa, já chegando muitos dólares no país. Muitas empresas já estão chegando no país. As empresas grandes, tipo Riachuel, C&A, lojas americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, que já tinham garantido que não investiram mais nada esse ano e só a partir do segundo semestre de 2017, já estão acenando que já no primeiro semestre de 2017, já estarão abrindo novas lojas. Então, quer dizer, isso é muito importante. Isso é uma demonstração de que todos estão otimistas. Porque do jeito que estava, nós iríamos quebrar. Acredito... Olha, veja bem, o que é a questão. Agora, em Parnaíba, eu estive lá, fizeram um lançamento, um loteamento de manhã, de tarde, que eu vendi mil lotes. Compraram com o quê? Com dinheiro. Fizeram um lançamento ali em Timon, venderam mil e tantos lotes. Lançamento em Teresina, vende dois mil lotes. Então, quer dizer, as pessoas estão comprando. Agora, estão comprando o quê? Coisas boas. Coisas de valor. Coisas que têm garantia. E terra, terra é um bem de raiz. A pessoa compra porque sabe que está comprando um bem de valor. Então, as pessoas têm dinheiro. Agora, as pessoas não estão é gastando à toa. Não estão gastando com futilidades. Então, o que ocorre? Com esse cenário de otimismo que se apresenta, com certeza, todos nós estamos otimistas dentro do comércio. Doutor Valdeci, o senhor é presidente de um órgão tão importante, o Fé Comércio Sistema Sessinat. E qual a avaliação que o senhor faz, que o brasileiro tem, para com o mundo empresarial? O senhor observa que algumas pessoas ainda não entenderam o papel do empresário. Porque, às vezes, as pessoas dizem, não, o empresário é disso, o empresário explora, o empresário... Como é que você vê essa relação que as pessoas têm ainda com esse mundo? Muito bem. Hoje mudou muito. Pois não. Primeiro, 80% dos empregos no Brasil vêm do comércio. Sim. E mais uns 15% da indústria. 5% são servidores públicos. Então, quer dizer, tudo vem... Nem 5% são servidores públicos. Tudo vem da classe empresarial. A classe empresarial é que banca tudo para a população. Agora, o que aconteceu é que no passado, há muitos anos atrás, digamos assim, há 70 anos atrás, há 80 anos atrás, havia exploração do empregador para com o trabalhador. Isso havia. Do homem do campo era explorado, o homem da indústria era explorado. Tanto é que as mulheres faziam sabotagem, né? Dentro da empresa, as primeiras formas de manifestação contrária a esse tipo de... As crianças trabalhavam 10, 12 horas por dia, as mulheres trabalhavam 10, 12 horas por dia. Mas, hoje, não tem mais isso. Em 1943, quando veio a CLT, Getúlio Vargas, 1º de maio de 1943, no Decreto 5.452, Getúlio bancou a consolidação das leis de trabalho. Então, é uma consolidação protetiva da classe trabalhadora. Por quê? Porque existia uma gama muito grande de analfabetos, pessoas que não conheciam os seus direitos. Hoje, quem conhece mais direitos são os empregados. Os patrões é que não conhecem. Os patrões é que estão em desvantagem. Então, hoje, não precisa mais dessa preocupação da justiça do trabalho. Ah, é a parte mais fraca. Tem gente que ganha 20, 30 mil conto por mês e a justiça do trabalho ainda acha que ele é fraco. Como é que é fraco? Uma pessoa que ganha 30 mil por mês é fraco, não sabe se expressar. A pessoa sabe se defender, então não precisa de superproteção. Então, hoje, esse conceito vem diminuindo e tem que acabar, gente. Ou você gosta do empresário, ou o empresário vai fazer outra coisa. Eu te digo uma coisa. Pois é, não. Eu não preciso ser empresário. Eu não preciso ter minhas portas abertas, empregando 200 pessoas, para viver. Porque eu, como pessoa física, eu vivo muito bem. Meu faturamento no ano passado foi excelente. Todos os anos. Esse ano está bem. Então, eu, como pessoa física, o meu escritório, dá para me viver muito bem passeando, viajando. Mas não. O que é que eu estou fazendo? Nem gastar meu dinheiro eu gasto. Eu estou investindo, abrindo porta, abrindo loja, abrindo shopping, abrindo fazenda, abrindo para gerar emprego. O Reginaldo Carvalho desse, seu João Claudino, esse não precisa mais estar morrendo trabalhar. Somos consolidados, né? O Reginaldo vai dormir 11 horas da noite, acorda 5 horas da manhã, trabalhando. Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Não. Aquilo é porque há um espírito social dentro de cada pessoa, principalmente dessas pessoas que começaram com dificuldade. Então, essas pessoas, por exemplo, eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Entendi. Então, eu quero prestar serviço à sociedade. Então, eu me entrego ao SENAC, ao SESC, à Federação, ao Laios, à Maçonaria, ao Encontro de Casais, ao Instituto Fé Comércio. Você tem o tempo todo preenchido, Dr. Vandacinho. Impressionante, né? Toda noite eu tenho reunião até 10 horas da noite. Eu poderia estar com a minha esposa, estamos só nós dois hoje, mas toda noite reunião, toda noite reunião. Eu não fui em casa almoçar. Eu não vou em casa almoçar porque eu não tenho tempo. Se eu quero escrever um livro, é de 12 às 14 horas, eu me tranco e vou escrevendo. Porque eu não tenho tempo, outro horário. Então, quer dizer, eu estou me dedicando, muitos empresários estão fazendo isso em favor da sociedade. Imagina se, de repente, todo mundo que tem algum dinheiro, vai, eu vou vender isso aqui e vou gozar da minha vida. Dr. Valdeci, o senhor realmente é um homem que tem o espírito empreendedor? O senhor acha que isso é que falta para o piauiense ainda? Por exemplo, o piauí, a nossa indústria ainda é incipiente. O senhor é um homem do litoral piauiense, Parnaíba, quer dizer, as navegações, quer dizer, o nosso porto que não anda. O que é que falta para o piauí ser aquele estado pujante que a população tanto espera e esse dia não chega, Dr. Valdeci? O que é que está faltando? Parnaíba chegou a ter 12 companhias de navegação. 12? 12. E hoje? Hoje ninguém nem fala mais, né? Não tem nenhuma. Por quê? Pessimismo das pessoas. As pessoas dizem, ah, esse porto não pode ir para frente porque ele não tem calado. Meu amigo, não tem o que exportar. Primeiro você tem que ter um porto. Se você não tem um porto, as indústrias não vão para lá. O senhor solicitou do governo a administração do porto. Eu pedi. Se entregasse para a Fé Comércio, a Fé Comércio fazia. Qual era? Eu trazia parceiros. Olha, a China tomou conta da África. A África está de Parnaíba para a África, dá 3 mil milhas. Você vai até de jet ski. Sim. Você sai de Parnaíba para Guiné, você pode pegar um navio hoje à noite, no outro dia, meio dia, está na Guiné. Então, a África tem 51 países, quase todos em plena democracia. Essas pessoas estão comendo, estão bebendo, estão vestindo, estão consumindo, tomando remédios. A China tomou conta da África e não tem como produzir lá. Podia comprar de Parnaíba uma quantidade imensa, botar indústria em Parnaíba, numa ZPE, exportar para a África e vender na África toda. Nós podíamos vender... Então, o que falta é questão de iniciativa? É ignorância, é falta de conhecimento. As pessoas que administram não conhecem o mundo, não conhecem geografia, não conhecem economia, não conhecem história, não conhecem nada. Eles assumem para ser políticos, não assumem para gerenciar o Estado. A visão. O Estado está precisando de um gerente. Doutor Valdeci, está chegando uma pergunta aqui muito interessante, o Martins, ele está perguntando, doutor Valdeci, por onde anda o Centro Cultural? Passei por lá, tem uns tapumes, mas nada de obra tem agora. O Centro Cultural tem sido o grande gargalo nosso. O Centro Cultural, ele é uma obra de 50 milhões de reais. Nós temos 26 milhões no cofre. Eu não começo se não tiver 50 milhões, porque eu não começo uma obra sem o dinheiro no cofre, porque eu não vou começar uma obra para não terminar, certo? Então, o que acontece? Nós temos esse pedido no Departamento Nacional e pode sair, até agora nós conversando, que pode estar sendo autorizado. De repente, já pode... Porque hoje, o diretor do Departamento Nacional do SESC está tendo um almoço com o doutor Antônio Oliveira Santos. E o pleito é o Centro Cultural do Piauí. Olha só aí. O projeto está todo pronto. Pode até ser que hoje à tarde, saindo chegando no SESC, tenha um e-mail comunicando que foi autorizado e ainda manda hoje publicar o edital. E eu faço questão de divulgar amanhã aqui, no Palavra Aberta, doutor Valdeci. Porque será amanhã a obra cultural do Nordeste. Só para o teletra, para você não entender, doutor Valdeci? É a obra dos meus sonhos. O Centro Cultural fica ali na Avenida Cajuína, ali pertinho do Teresina Shopping, ali do Parque Ambiental, tem realmente uns tapumos por lá. É uma grande obra, teatro... São três teatros. Olha, é uma coisa que nós não estamos habituados a ver. Galeria de arte, eu estou pensando até em vender alguma coisa minha para montar um museu para o SESC ali, você está entendendo? Montar um museu bom para o Piauí, está certo? Como é legal. Então, porque eu tenho muitos, eu visito muitos museus do mundo e vejo agora que eu tive em São Paulo, no máximo. Ah, é fantástico, né? E no Piauí não tem um museu. Porque se for no museu do Piauí, vai vergonha. Ah, é? As coisinhas que tem lá estão acabadas, destruídas, deterioradas. Falta conservação, falta recurso para o pessoal do museu tocar aquilo ali. Então, eu tenho muita vontade de... Nesse Centro Cultural tem um museu. Já vai ter uma galeria de arte. Vai ter lanchonete, vai ter Saiba Café, vai ter biblioteca virtual. Vai ser a maior obra de cultura do Nordeste, vai ser esse museu. Mas não, de qualquer forma, eu já decidi uma coisa. Já tem a metade do dinheiro. Já tem a metade do dinheiro. Se, de qualquer forma, eu não sair, eu arranjo a outra metade e a gente vai fazer. Eu só estou esperando, se ele disser não, se ele disser não... Está esperando só ser despachado. Ser despachado. Se ele disser que não dá, eu vou começar com os 16. Doutor Valdeci Cavalcante, em relação ainda à Parnaíba, sobre a ZPE, demorou, mas já tem a ZPE. Está funcionando direitinho? Está funcionando bem. Você está otimista? O rapaz que está lá, muito bom. É, ele esteve, inclusive, aqui. Pois nós estamos finalizando a nossa entrevista, doutor Valdeci, como ela teve como o foco principal a sua obra, A Lei Divina e a Consciência. Mais uma vez, as câmaras da TV Assembleia estão à disposição do senhor, rapidamente, para o senhor fazer o convite para as pessoas acompanharem o lançamento da obra na sexta-feira. Vamos lá. Eu quero agradecer, Bartolomeu, essa oportunidade que você me dá, que a TV Assembleia me dá e eu fico muito feliz quando venho aqui conversar com você. E, meus amigos, que eu não vejo há muito tempo, que a gente não tem mais tempo de se encontrar, eu peço que compareçam para a gente trocar um grande abraço lá nesse dia. Muito obrigado, se vocês forem, eu estou agradecendo antecipadamente. Muito obrigado. Ok, então, muito obrigado mais uma vez, doutor Valdeci Cavalcante. Vamos finalizar o programa juntos. Aqui, doutor Valdeci, a gente volta amanhã às 14 horas e 30 minutos em mais uma edição do seu programa Palavra Aberta. Obrigado, você que nos acompanha todas as tardes e até lá.